Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nossa aula vai ser sobre there is, there are, o verbo a, no inglês. Vamos lá para a explanation. There is, que significa existe ou a. There is usamos em frases no singular, que se referimos apenas a uma coisa. Por exemplo, there is a bed here, a, ou existe uma cama aqui. Ô professora, eu poderia colocar o número one escrito? Sim, tudo bem, mas a gente costuma mais usar a letra a, que se refere a um ou uma. E sempre usaremos o a antes do substantivo. Igual aqui, não colocaremos o tipo there is bed here, a cama aqui. Não ficou legal, né? Então, there is a, uma cama aqui. Viu como ele é importante? Caso o substantivo a seguir comece com vogal, nesse caso aqui ele começou com consoante, então a gente coloca a. Mas caso comece com vogal, usaremos em, por exemplo, there is an airplane here, a, um avião aqui. Viram? Antes de consoante, a. Antes de vogal, an. Ok? Vamos lá. Existem ou também há, porque no português, o verbo haver, há, ele não tem esse negócio singular ou plural. Vamos ficar nesse verbo aqui mesmo? Há, a tradução desse? Ó, there are usamos em frase no plural, quando existe mais de uma coisa. Por exemplo, Cadê o mouse? There are two beds here. Há duas camas aqui. There are three trees in the park. Ficou difícil, né? Há três árvores no park. There are eight flowers in the garden. Há oito flores no jardim. Então, vamos focar nesse há. Também poderia ser o existem, ok? Sem problemas. Vamos para o próximo. Agora, vamos para a preposition of place, que é os lugares onde tal coisa está. Vamos lá? Temos aqui o behind, que é atrás. In front of, que é na frente. Next to, que é perto. Between, que é entre. Near, que é próximo. Ah, professora, mais próximo e perto, não é a mesma coisa? Entre aspas. Perto, quer dizer que é bem perto. Agora, o near, quer dizer que está próximo. Não quer dizer que está perto mesmo, entendeu? O above, acima. Below, abaixo. In, dentro. On, sobre. Vamos para os exemplos. Ó, there is a tree behind you. There is a tree behind you. Há uma árvore atrás de você. Viram? Agora, vamos para o próximo. Há quatro carros em frente da escola. Nessa parte aqui do off. Off é desligar. Mas, nesse caso aqui, ele se traduz como dá, ok? E o F, ele tem som de V. Vamos ver? There are four cars in front of school. Ó, Nathan is next to Paulo. Nathan is next to Paulo. Nathan está perto de Paulo. Não necessariamente perto, mas está perto. Vamos para o próximo. Aqui, temos uma frase no singular, porque estamos referindo a uma árvore. Aqui, estamos falando no plural, porque estamos referindo a quatro carros. E aqui, é só uma frase normal, só que a gente está usando o preposito of place. Ó, Guilherme is between Renan and Paulo. Guilherme is between Renan and Paulo. Guilherme está entre Renan e Paulo. Ele está no meio. A professora está perto do quadro. Não necessariamente que eu estou perto. A mesa está aqui e o quadro está ali. Então, eu estou near. The clock is above the shelf. O relógio está acima da estante. Acima. Ok? Vamos para o próximo. The books are below the chair. The books are below the chair. Os livros estão debaixo da cadeira. There are flowers in the vase. There are flowers in the vase. Há flores no vaso. Aqui, não colocamos a quantidade, mas a gente sabe que é no plural, porque está flowers, flores. Então, in, dentro. Dentro, está vendo? The cell phone is on the table. The cell phone is on the table. O celular está sobre a mesa, está na mesa. Ok? Agora, vamos para o exercise. Vai ser no caderno de vocês. Tá, meus amores? Primeiro, vocês colocam o cabeçalho. Exercise e... Desculpa. E a questão. Número 1. Escreva abaixo algumas frases utilizando... There is, que é a no singular. There are, quando você quer se referir a mais de uma pessoa, alguma coisa. Mais prepositions of place, que foram aqueles que nós vimos agora, que é se referindo a onde está. Ok? Por exemplo. There is a cat next to the chair. Viram? Tem que ser sobre essa imagem. Há um gato perto da cadeira. Viram? Eu me referi a ele. Então, vocês vão fazer outras frases referindo ao relógio, ao abajur, ao vaso, à bola, à cadeira, ao book. Tudo em inglês. Tá bom, meus amores? Agora, aqui, vocês vão completar os espaços em branco com is ou are, que é there is, no singular, there are, no plural. Por exemplo, esse daqui. There, tantararã, a kite. Há uma pipa. E agora, qual que a gente utiliza? O is ou are? O is, que é esse daqui. Agora, o número dois. There, tantararã, to cats. Utilizamos o is ou are? Se, nesse caso aqui, a gente utilizou o is, porque se referimos a uma pipa, aqui nós vamos utilizar qual? Conto com vocês. Agora, aqui também. Complete os espaços em branco com preposition of places, que é o in, dentro, on, sobre, near. Under, que é embaixo, between, front, off, behind. Aqui, vocês vão traduzir e colocar aqui, ó. There is a parrot in the cage. Opa, já dei a resposta, ó. Há um papagaio, tantararã, na gaiola. Então, ele está dentro da gaiola. Então, nós utilizamos o in. E assim sucessivamente, pessoal. Outra aqui também. Para vocês ficarem fera nesse daí, tá bom? No caso aqui, vocês podem copiar a frase inteira. Ou colocar o número um e escrever a resposta no caderno. Sem problemas, tá bom? Mas eu aconselho que vocês escrevam as frases. Fica bem mais legal. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Nossa aula fica por isso. Obrigada por assistir. Até a nossa próxima aula. Um beijo. Bye, bye!